Ae galera, beleza? Tem um camperzinho ali na frente, embaixo da ponte. Ali é ele, ó. Acabei de matar o camperzinho, véi. Ai, meu Deus do céu! Esses camper, véi, são foda. Puta que pariu. Ae galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis. E sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje tô aqui, pessoal, mais uma vez no MTA DayZ. E como vocês puderam ver, eu consegui matar um carinha, né? Que tava camperando ali perto da base naval. E luteei ele por inteiro, pessoal. Peguei a M4 que ele tinha, peguei a sniper que ele tinha. Luteei o cara por inteiro. E ouvi um barulho de moto aqui pelas voltas. Não sei se era um parceiro dele. Sei lá, então tem que tomar um cuidado, né? Porque agora eu tô com os pertences do cara aqui. Antes tava só com essa desert com aquela PDW. Eu gastei as balas de PDW pra matar aquele cara. E ia ficar só com essa desert lixo aqui. Ainda bem que eu encontrei esse carinha aí. Andando mole. Ele anunciou no chat assim, ó. Evento na base naval. Daí, tipo, ele nem é Demi, tá ligado? Eu sabia que ia ter alguém camperando aqui. Daí eu tava dando uns rolés aqui por volta. Decidi passar por aqui pra ver que tava esse cara, né? Olhei lá pra cima da ponte e não tinha ninguém. Daí eu tava passando ele por baixo. Encontrei o cara bem paradão, assim, mirando lá. Pra quem vai pra base naval, né? Daí, ó. Não, esse cara vai morrer. De como a PDW é a que tira mais dano, né? Eu peguei a PDW. Daí não teve outra, né? Vocês viram. O aeroporto é um pouquinho modificado, hein? Vamos tomar cuidado também que pode ser chamado uns noobzinhos, né? Porque, além dos amigos dele que ele pode ter. Porque o fibra de moto pode vir uns noob achando que é evento de verdade. Aqui na base naval. Então a gente não pode dar mole. Vamos lá pra aquela ponte lá em cima. Quero ter absoluta certeza que não tem ninguém lá. Cuidar a ver se não tem mais ninguém embaixo da ponte. bugando também, né? O PC não voltou no corpo dele também. Ali é o corpinho dele. Tá de boa. Parece que não tem ninguém. Ai, meu Deus. Esses caras sempre campearam no mesmo lugar, né, velho? Foda. E eu tô com medo de entrar aqui nessa... Nessa base naval, velho. Vai saber o que eu vou encontrar ali dentro. Deixa eu dar uma bizonhada pra lá antes de entrar. Ó, ele tem o corpo de um cara, eu acho. Será que ele matou, né? Acho que só. Pois é, pessoal. Tá tenso encontrar pessoa aqui, né? Tá louco. Isso que é o foda do MTADZ, velho. Tu só encontra gente na 5-1. Só faz PVP na 5-1. Difícil de encontrar alguém em outros lugares, né? Do mapa. A não ser a 51 e essa base naval aqui. Mas nem na base naval as pessoas tão vindo mais, velho. Fica só na 5-1? Qual a graça nisso? Tô enjoado já de... De entrar toda hora naquela 5-1. Ou de ficar lá naquele desertinho. Pô, pelo menos aqui na base naval. Me dei uma felicidade fora daquele... Daquele deserto, velho. Ah, se foder. E eu não vou ficar camperando aqui. Vamos pra 5-1, então. Ai, pessoal. Fazer então um pequeno corte, tá? Porque até eu chegar na 5-1... Vai demorar um pouco. Voltei aqui, então, pessoal. Acabou de dar respawn de itens. Ainda bem que eu... Fiz o corte no vídeo, senão... Ia me atrapalhar. Vou descer ali embaixo, no... Nesse marzinho aqui. Pra eu poder tomar alguma coisa, senão eu vou ficar com sede, velho. Ainda bem que eu tenho Mother Bottle. Aqui. Ih, tem que tá nadando, profissional. Aqui. Agora foi. Pronto. Então, como eu acabo de dar respawn de itens... Tenho certeza que agora a galera vai estar mais motivada ainda pra ir pra 5-1, né, velho? Devia ter ficado lá na base naval mesmo. Agora com o respawn também o pessoal ia pra lá. Caso não encontrasse nada na 5-1. Teve uma galera que caiu por causa do respawn, né? Agora estão todos voltando já. Eu, felizmente, não caí. Ah, chegamos por aqui mesmo, velho. Pelos trilhos do trem. A gente fica mais à vista aqui, né, meu? Mas não tem problema. Eu quero ação, meu. Se eu morrer, eu tô nem aí também. Falar em morrer, eu tenho que passar no hospital de pegar alguma coisa. Tô só com o Magic Kit aqui, velho. Dá pra ir pra pvp sem sentar com o equipamento bom. Médico. Aqui o mapa tá editado, né, um pouco. Pra se matar a Gal. Vamos lá. Agora a gente não precisa torcer pra encontrar a pessoa, porque a gente vai encontrar sim, meu. Então não se preocupe aí, pessoal, que vai ter muito pvp ainda nesse vídeo. Olha, tá bem ditadinho o mapa aqui, ó. Cheio de prédio louco. Aqui. Vou pegar, então, aqui, ó. Mais um Pankiller. Vamos lá. Dois Pankiller. Três Kit Médico. Uma Morfina. Mais uma Morfina, porque eu sou bem exagerado. Aproveitar esse espaço aí dessa mochila. Tem bastante espaço. 85 de slots. Coyote Backpack. Tá com a imagem de outra mochila, né? Tá com a imagem da Oriental, mas... O nome tá com Coyote. E vamos lá pra 5-1, então, velho. Já tô meio tenso aqui. Só em pensar... Que eu vou encontrar um monte de campers. Antigamente eu não tinha essa tensão toda, velho. Quando eu jogava em Minha Therese. Como faz tempo que eu não... Não vivo essa emoção, né? Não tô mais acostumado. Sentindo sangue. Adrenalina. Correndo. Vamos lá. Acabou de nascer um zumbi atrás de mim, eu acho. Vê se não tem ninguém aqui pra cima. Por que que também dá loot bom, né? Não morreu ali na frente. Será que não tem ninguém também? Ó os loot aqui, ó. Night Vision. Linfield. E um monte de outras coisas. Que eu não preciso, porque eu tô bem equipado aqui, né? Eita, tiraram... Tiraram a... A antena dali. É, não tem ninguém camperando ali. Então a gente pode descer lá pra baixo. Deixa eu ver se pra cá não tem ninguém, né? Ali. Ali dentro também. Não tem ninguém. Onde é que tá essas pessoas, velho? Cara, eu não tô encontrando mais ninguém, meu. Não pode ser. Descer aqui, ó. Bem de boas. Que a gente não perde dano. Aí. Que a gente não sofre dano, né? Eita. Esse pulinho aqui de lacraia já te tirou vida, velho. Mas eu não quero nem saber, meu avô. É por trás mesmo. Posso não ter visto ninguém. Os caras tá bem camuflados ali, né? Eu não vou arriscar. Vou é... Entrar por trás mesmo. Pera aí. Deixa eu subir aqui em cima. Eita. Olha só que loucura. Os edifícios aqui. Nossa. Tudo a ver por edifícios aqui no meio do deserto, né, cara? Esses matam aqui também não vão ajudar muito. Tô meio quieto nesse vídeo, pessoal, porque eu tô meio tenso, tá? Não estranhem. Ó, tem um corpo ali na frente. Tá aqui nem retardado aqui. Tá cheio de corpo ali. Vamos lá. Esse zumbi de roller aí me deu um cagaço também. Ali, ó. Matei. Matei, mas tomei também. Sai daqui. Eita. Fizeram uma rodinha punk minha ali, a zumbiça. Já mudou a skin aqui. Sabia que a gente encontrou alguém, pessoal. 5-1 é o palco do Shiro. Tem como passar aqui pelo meio? Eita, olha só. Deve uma bugada louca aqui. Eu consegui passar. Será que não tem mais ninguém? Zumbi me seguindo, velho. Pode vir pessoas de tudo quanto é lado aqui, ó. Não tem a grade na 5ª pra proteger do Shiro. Nem tô olhando essas torres também. Acho que vamos entrar na 5-1 agora, pessoal. Essa parte aqui é muito aberta. Torcer pra não tomar tiro ali do morro. Ufa, que tensão, velho. Tô com uma granada aqui. Nem tinha visto, ó. Que passa, granadinha. Vamos lá. Vamos roxar pra 5-1. Vamos ver se não tem ninguém. Ah, pessoal. Não posso responder agora no chat aí. Mas eu tomei tiro sim. Tu vai vendo o vídeo aí, velho. Essa 5ª tá toda pelada, hein. Tem quase nenhum objeto nela. Um P5 ali, eu acho, no chão. Pronto. Mais um aqui. Eita, tem bastante gente aqui, hein, pessoal. Olha ele no 5-1, ó. Bastante cara. Vamos pegar aqui as munições de M4. Que ele tinha poucas. O cara tinha munição de sniper, mas não tinha sniper. Primeiro vamos nos kits médicos, né? Cadê os seus kits, velho? O cara não tinha kit médico. O que é que pariu? Acredito. Vamos pegar muita munição também, né? Meu, os caras não tinham kit médico, velho. Vai se fuder, meu. Ah, para. O cara aí pra 5-1 não tem nem equipamento médico. Eita. Tô ouvindo o tiro, velho. Vindo ali de cima, tiro. Eita, quase que eu fui nessa. Nessa brincadeira aqui. Vamos lá. Tem mais gente aqui ainda, hein. Quem é kit médico? Ai, meu Deus. Cara, tô ouvindo tudo sem kit médico pra cá. Tô nessas balas de PDW aqui. Pensei que ia morrer ali, pessoal. Agora. Porque... Ah, foi tenso o negócio. Eu comecei tirando depois um cara. Eu fui lá um 4. E onde esse cara tem kit, velho? Vai se fuder. Vamos entrar lá pra... Pra 5-1 ali no interiorzinho dela. Agora se eu tomar tiro aqui, eu morro fácil. Esse vídeo já tá muito longo, velho. Deve tá muito longo esse vídeo. Ouviu barulho. Esse cara divulgando o servidor ali, velho. Ah, se fuder. É, cara. Tá foda o negócio. Vamos torcer que eu mate alguém que tem medic kit. Ou que eu morra tentando, né? Porque 7k de blood é muito pouco. Acho que o tiro foi aqui naquela hora. Deixa eu ver o barulho. Não. Não foi aqui o tiro. Parecia ser numa grade. Que o cara tinha tirado numa grade. Que tinha quebrado. Mas pelo mapa... Eu entendi como se tivesse alguém... Campeirando. Na parte de cima ali dos morros. Tá ligado, pessoal? Pelo menos pelo mapa eu entendi isso. Pode ser essa grade aqui que o cara atirou também por entrar aqui por cima. Eita! Ó. Ouviram o tiro de sniper? Parece que foi aqui do lado, velho. Eu tava certo, viu? Tem gente de sniper campeirando. Vamos sair pra lá. Morrer ou matar, tanto faz. Não vi ninguém. Só tô ouvindo os tiros. Onde é que estão esses caras, velho? Ai, velho. Quer saber? Eu vou pra lá. Se eu morrer, eu tô nem aí. O vídeo tá muito longo. Sei que vai ser arriscado, mas... Ah, forra-se. Vamos lá. Foi mais um. Agora cadê o cara de sniper? Tem a kit médico? Tem a kit médico? Vamos lá, vamos lá. Ah, caralho. Puta que pariu. Tão me zoando, velho. Só pode. Esses caras vêm tudo pra cá despreparados, meu. Ah, se fuder. Vou ir lá pegar kit médico. Porque já matamos bastante gente nesse vídeo. Ai, ai. Que delícia, velho. Que delícia voltar com tudo. Pra me ter a Deysi. Pelo visto, minhas habilidades eu não perdi. Apenas tenho que aperfeiçoar um pouco elas. Porque ali por último eu dei uma vesgada no cara, né, meu. Se o cara tivesse com uma... Com um M4. Ou tivesse atirado em mim eu teria morrido. O cara não atirou porque foi tosco. Então acho que é isso daí, pessoal. Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo de verdade. Se gostaram então, vocês já sabem, né. Não se esqueçam de deixar aquele joinha. Favoritar o vídeo também. E se inscrever no canal aí pra me motivar, né. E por favor, pessoal, deixem os seus joinhas, tá. Porque o vídeo precisa muito de joinha. Pro canal. E o vídeo mesmo em si serem mais divulgados, tá ligado. Eu vejo que pela quantidade de pessoas que eu tenho inscritos no canal. Eu não tô tendo tanto joinha como era pra ter, tá ligado. E isso me deixa um pouco triste, velho. Então vamos lá. Vamos chegar aí aqui antes de joinha nesse vídeo. Porque merece, né. Mas tem uma negada. Então é isso aí pra tracada. Valeu. Falou. Vou lá pegar uns kits médicos. Até mais. E fui!